Prontos? É melhor não arriscar muito, né? Melhor não fazer muita cagada, né? Ah, cadê? Na verdade aqui eu quero colocar Balloon, né? Um Balloon aqui E mais um Balloon aqui, velho Eu vou fazer a mesma estratégia que eu fiz com a Batalha do Sora Porque... Esse é melhor, assim Beleza, meus espíritos... Vamos ver Esse aqui tá bom Tamaship também tá bom Vamos ver quem mais tá de boa aqui Gostei do Puma, mas tipo... A Aura Lion eu vou deixar aqui também Na verdade eu acho que já tá ótimo, né? Acho que o Puma, não sei se eu... Ah, tem o Tejeiro e o Puma Ok, ok Acho que tá bom Vou deixar esses aqui Porque vai ser melhor Pronto Deixar os dois Picudos aqui Ahn... Não tem mais nenhuma aqui, Blade Nova, né? Esse aqui é o mais forte mesmo Blade mais forte Tudo ok Habilidades If Bracer Once More Second Chance Tudo nosso A gente tá com bastante Ataque Rate Magic Rate também Estamos com bastante HP Boost também Maravilha, a gente tá com um HP com um tamanho bacana Vamos salvar aqui então E vambora pro chefe final, gente Acho que já estamos É... Suficientemente preparados aqui, então Espero que dê certo Bom, é só vocês chegarem aqui E apertarem o Triângulo e o Bolinho Vocês vão fazer essa... Essa coisa massa aqui E vamos lizar direto para o castelo Olha que da hora essa animação, velho Muito louco, cara Agora Vamos encarar essa organização babaca E vamos ver o que que tá pegando Ai, mais Mindfucks Olha o Sora aí, ó Sora continua entediado pra caramba, velho Entendi esse pulinho aí Tá, eu acho que a gente chegou na sessão do último chefe tenso mesmo do jogo Que é o que a gente vai tentar agora Tira as mãos do meu vacaio Vacaio? Sim Sim Originalmente tínhamos olhado pra você Mas você desenvolveu uma resistência atrás Falando que o Roxas, ele criou um coração e voltou pro Sora Essa explicação deixa mais parecida ainda com o Aor Cruz do Valdemort Dividir o coração do Zehanort em 13 partes O que que é isso? É Valdemort, porra Só que não são 7, é 13 Então nós conseguimos fazer a diferença E agora Sora O 13º vessel Já pensou com o plot twist ferrado se o Sora realmente fosse pro lado da organização, velho? E você tivesse que enfrentar ele com o Riko no próximo jogo? Olha lá E o plano é revelado O que é? A organização 13 A organização? Eu sou o Zehanort Do passado mais distante Meu eu do futuro me deu uma tarefa Visitar a minha versão de diversos mundos E garantir que eles se juntassem aqui hoje Do passado Tem restrições para se mover através do tempo Você precisa deixar seu corpo para trás para fazer isso Então tem que ter uma versão de você esperando no destino Ou seja, todas essas versões do Zehanort que estão aí Ele só conseguiu chegar e falar com essas versões do Zehanort Porque o Zehanort estava neste local e naquele tempo originalmente Tá ligado? Ele pode viajar no tempo Mas só aonde o ele do futuro passou Tipo, por exemplo Ele não pode viajar para... Vou dar um exemplo Eu sou o Zehanort Eu quero viajar para Deep Jungle Só que através do tempo Eu não posso porque o Zehanort nunca passou por lá Entendeu? É basicamente esse o resumo Eu estou ficando com dor de cabeça E você não pode reescrever os eventos que estão prestes a acontecer Você não pode reescrever nada Você não pode reescrever nada Você não pode mudar os fatos Então o tempo para todos nós voltaremos ao normal E eu vou voltar à minha era para viver a vida que o Zehanort tem em casa Ele pode votar por isso Oze 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 Você não merece palmas, você merece o Tocantins inteiro, velho. Meu Deus, velho. Stop-zah! Isso é foda, hein? O Mickey parou toda a organização, velho. Fiii, fatality. Eu disse tirar as mãos dele. Como você pode se mover? Por causa do poder dele de se mover através do tempo, né, velho? Não dá pra parar ele. Você é... Be gone. É o que o Zeranath fala no Kingdom Hearts 1. Be gone! É, gente. Agora a gente chegou na parte do boss, velho. Esse boss aqui é meio troll. Eu vou tentar não me lascar tanto contra ele, mas não é fácil, não. Não é fácil. E se você não fizer o que o jogo quer que você faça, você tem que enfrentar ele de novo. Não tem que ser ligeiro. Tem que ser muito ligeiro. Xablau. Xablau... Xinta minha Sheblade, mano. Xablau. Tá, o objetivo é o seguinte. Primeiro de tudo derrotá-lo, tá? Mas não é só isso que a gente tem que fazer. O bicho vai vir violento, cara. O bicho é foda. Esse vai ser, acho que, o chefe mais treta do jogo. Tirando o... Nem o chefe secreto é tão chato quanto esse aqui, sendo bem sincero, tá ligado? Vai atacando os balão nesse trouxa aqui até o poder fazer bicho. Vai atacando até o poder fazer bicho também. Deixa os balões recarregar tudo. Mudo. Vem, 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 vem! Xablau! Vem, 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 vem! Xablau! Vem, 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 vem! Xablau! Ah, detalhe, gente. Lembrem-se do que eu falei, pelo amor de Deus. Lembrem-se do que eu falei na primeira parte desse jogo. Nesse ponto aqui, o console de vocês tem que estar na configuração em inglês, não em português. Porque senão o jogo vai crashar, você vai ter que fazer esse chefe. Ainda bem que eu mudei antes de começar a gravar isso aqui, porque eu tinha esquecido de mudar. Eu troquei e esqueci de pôr de volta, tá ligado? Eu só lembrei quando a Cassini da tela de título travou, tá ligado? Eu falei, não, pera. Tem algo errado que não tá certo. Ele era isso. Ó, tá vendo? Derrotei ele. Mas não acabou. Ele usa esse Time Stop. Se liga. Ó, chega aqui no meio, velho. Ó, usa o Reality Shift contra... Ó, usa o Reality Shift aqui. Quebra as correntes. Xablau, xablau, xablau. Pronto. Quebra as correntes. É o primeiro passo. Quebra corrente contra o que? Se ele vai criar isso, né? Enfim. Tem que quebrar as linhas do tempo e espaço aqui. Aí você vem aqui, ó. Tá vendo esse olho aqui no meio? Esse relógio? Esse vai ser o seu novo alvo. Você tem que destruir essa bagaça que nem um doente. E ele vai tentar te destruir de todas as formas. Não pode morrer. Não pode morrer. Não pode morrer. Não pode morrer. Para! Para! Nossa, o Second Chance é de Deus, mano. Na moral. Vai, ataca. Só ataca. Ataca, balunra, velho. Balunra. 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 Tudo que você imagina. E quebra rápido essa bosta. Quebra rápido essa merda. Quebra muito rápido, velho. Porque senão você vai ter que enfrentá-lo de novo. Porque senão ele tá voltando o tempo. É isso que ele tá fazendo. Ele tá voltando o tempo pra você ter que enfrentá-lo de novo. Nossa, que filho de uma puta. Que filho de uma puta. Caralho, caralho. Sim, ele faz cópia dele mesmo. Essa é a parte bosta do rolê. Essa é a parte bosta do rolê. Foi! Foi, 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 foi! Ai, cara, eu não acredito que eu passei isso de prima. Não acredito que eu passei isso de prima, velho. Caraca, eu não passei muito de prima, velho. Mano, Second Chance Once More, velho. É tudo que a gente precisa. Falei pra vocês. Rapaz, mano. É isso. Basicamente. Se você não destruir o relógio a tempo, você tem que enfrentá-lo de novo. Até que foi mais fácil do que eu imaginava. Maravilha. Mas tem mais um boss ainda, que é o boss final definitivo. Que não é tão difícil quanto esse, não. O boss definitivo, ele é mais... Um pouquinho mais light. Olha lá quem apareceu. Vem o careca! Tudo isso foi decidido. É, o Zenhanort original mesmo, do Burnt by Sleep. Se você me abençoe aqui neste dia, Olha lá. Um doze dele. Só que a gente não vê quem são os outros doze dele. As outras doze versões dele. A gente não vê quem é. Só vê tipo um, dois, três. Só vê três. E ele, obviamente. Talvez... A gente cumprida que a luz era um dono de uma terra que não conhecida, pelo nome do Distribuição de Doze peças, sete de luz e treze de trevas E o verdadeiro Kingdom Hearts foi engolido pelas trevas para nunca sair de novo A cara do Mickey, puttão, vê? Ele tá falando que ele tentou já fazer a X-Blade, que foi o que aconteceu com Ventus, no caso, lá no Great Spies League Super recusado, velho Amou de boa Isso tudo já é no mundo real, tá gente? Nada disso tá acontecendo em sonho, tá? Mudou o destino de três de meus amigos O destino nunca é deixado a chance Eu só os guiei para os seus lugares O garoto que falhou para ser a espada A mestre que se sacrificou por um amigo E aquele jovem que se tornou meu novo vessel Eu não podia encontrar uma maneira de salvá-los Mas eu queria acreditar que seus sacrifícios pararam você de vez Por quê? Como eu podia estar tão cego? Eu devia ter visto Quando Maleficent começou a recolher as sete princesas do coração Quando Maleficent começou a recolher as sete princesas do coração Tudo isso foi feito por mim Sim, basicamente ele labrou a porta toda Ele é o mestre dos magos Pronto, pronto Assim como eu preparei 13 vessels Para se livrar com puros Esse jogo crudão Mas você forçou A Sora te parou em sua carreira em ambos os campos Sim, ele fez A Sora sai de boa Um jogador de pedaço de pedaço Então, não parecido a qualquer Eu tenho medo Mas Eu não abandono meus amigos Os 7 Guardiões da Luz E os 13 Guardiões das Trevas 7 Guardiões da Luz? Bem, para os Poblade de Pedraço Eu e o Riku e a Sora E os meus 3 amigos perigos E os 6 Falta 1 Falta 1 Mas o Sora e mais um da sua lista pertencem a mim agora E isso tira três guardiões de você Três por quê? Não se preocupe Todas as peças estão destinadas a aparecer Só sete luzes, assim como minhas treze trevas É, tá falando da batalha final que no caso vai acontecer no Kingdom Hearts 3 da X-Blade Rapaz, quanta dor Primeiro, as treze trevas serão reunidas Todas as cadeiras foram ocupadas O último Lacaio deverá ser como eu Assim como o resto O Sora está em estado de coma, dá para ver pelos olhos dele Como eu já disse Aí eles estão tentando sal... Nossa, que violência Ah, vai ter um plot twist legal aí Vai ter um negócio da hora Vai ter uma cicatriz de raio na cabeça dele Estou até vendo Olha lá, Harry Potter Vixi Ele conseguiu Você? Olha quem é Olha quem chegou Vem na hora Meu, delícia Meu querido Axel Eu te amo Eu te amo, velho Axel Por favor O nome é Lee O nome é Lee Decorou? Você não deve estar aqui É, mas ele está aí Eu sempre vou estar lá para pegar meus amigos de volta O que? Tempo ruim Você tem o seu script Mas esqueceu de escrever uma sequência Agora vamos descobrir o que acontece Porto, Axel O Lee é foda Quem é? Ah, é o Sykes Isaac, o Hugo Sykes Ah, tá Ah, um foi revelado já Por que você está aqui, Axel? Eu disse que meu nome é... Tudo bem, vamos sair daqui Ah, depois vocês conversam Vaza, velho Ah, já chegou para os credits de novo Eu não vou enfrentar eles de novo Ah, eu acho que vocês mataram ele assim, velho Vocês ficaram na cabeça dele Devíamos fazer isso Acho que sim É, agora eu gostei de ver Agora eu gostei Vai, todo mundo sumiu Acabou o nosso tempo Nem a união da luz ou das trevas foram atingidas E precisamos todos voltar de onde viemos Mas a reunião das sete Do sete e do treze Estão Serão E vão acontecer Basicamente quando os guerreiros da luz E os treze Lacaíos das trevas se juntarem Vai rolar a batalha final Essa é a premonição Mas como isso não aconteceu agora Então cada um voltou para o seu tempo Vamos ver se isso vai acontecendo No King of Hearts 3 Agora apareceu De novo O bagulho Mysterious Tower Ah não, isso não tinha aparecido ainda Apareceu só o do mundo O mundo lá Do fantasia Sete luzes Treze trevas O mestre Zehanort estava ocupado De novo Flashback com o do Ventus Dá uma cacetada Nele que ele acorda O coração do Sora Ele está dormindo Aliás, não Podemos fazer algo por ele? Podemos fazer algo por ele? No seu exame de Mark of Mystery Você precisava liberar sete fechaduras Fazendo isso Você acordaria esses mundos Da sua prisão E adquirir o coração de... Coração não, um poder Ah, está falando que o Riku Ele conseguiu liberar as fechaduras E agora ele tem o poder De liberar um coração Ou seja, o Riku Ele tem o poder De acordar o coração do Sora Porque ele Acordou as fechaduras Dos mundos que estão dormindo E eu odeio esse jogo Essa franquia E o Numbura estava fumando Drogas muito pesadas Eu vou Talvez você possa até conseguir Mas não há dúvidas de que o Riku Ele tem uma chance melhor Mergulhando no coração do Sora O tanto de tempo Que ele conseguiu fazer isso Vai lá, Riku Você consegue Riku consegue Segue o Riku ou o Riku, mano? Consegue sim, porra Vai de boa Vai na paz Eu agradeço Mas Eu vou acordar o Sora Todo mundo sabe que ele vai conseguir Olha a sua cara Dormindo como se nada tivesse errado Como se não tivesse nada Para se preocupar Sempre foi assim Sempre foi assim O três de nós Acordaríamos de trabalhar No riku E então Esse cara Vai tomar um minuto Na praia Você vê É meu trabalho Deixar ele Em seus braços Além Que tipo de Keyblade Mestre dorme no seu teste Estou fazendo para mim também Sora me salvou uma vez E Eu escutei ele chamar meu nome Ele precisa de mim Ele precisa de mim Isso que é muito Isso que é muito Isso que é muito Isso que é muito Que nos conecta Com um outro Isso que é muito Mesmo na escuridão Você pode acertá-lo Tudo que você tem que fazer É seguir essa conexão Ok, então você precisa fazer Essa conexão Todos estamos conectados à Sora Todos estamos conectados à Sora E se a escuridão Te acertar Eu prometo Eu vou te abençoar O resgate É meu nome O resgate O resgate O resgate É meu nome Gente Muito obrigado Sora e eu Voltaremos em breve O Riku Ele merecia Conseguir esse teste O Riku merece O Riku Tá fazendo por merecer O bicho Foda Vai se lascar Tem esse portalzinho Dos sonhos Ele vai mergulhar Lá Para o coração Do Riku Vamos acordar O moleque Então Tá em coma Vamos deixar ele Igual o Ventus Deixar o moleque Em coma Por mais de 10 anos Tá me tirando Quero ver como O Ventus Era para estar mais velho Vamos ver como Ele vai estar No Hearts 3 Eu ainda não vi Eu sei que eu estou gravando Isso quando já lançou O Kingdom Hearts 3 Mas ainda não Zerei Olha que da hora Tem mais uma missão De drop Aqui Pegue 30 Soras Isso é muito da hora A gente vai ver Um monte de Sorazinhos voando Cara É muito louco isso É só a gente tocar Em 30 deles Vão ter vários Soras Os únicos que você Não pode tocar Que vão te dar dano São os anti-Soras Do Kingdom Hearts 2 Tá ligado Os anti-Forms Eu acho que neles Você pode até atacar É só você pegar 30 Olha lá Eles estão vindo já Não dá nem para atacar Eles Ou dá Não dá para atacar Você tem que desviar Agora dá para atacar É muito louco Você vê um monte de Flashes dos jogos passados E do Sorra em si É muito da hora Enfim Não tem segredo não Estamos quase pegando É legal que tem uns Soras Aqui Eu quero pegar os Soras Do Kingdom Hearts 2 Aqui Os Soras do Kingdom Hearts 2 Muito bonitinhos Parece um monte de boneco Pronto Falta pouco Falta mais um Pegamos Pronto Abrimos o anel Bem a tempo De a gente chegar Chegamos no coração Do Sorra Agora é só Acordar o moleque Lembram que O coração dele Foi protegido pelas trevas Pela armadura do Ventus Pois é Agora imaginem Vai O Sorra está aqui A armadura Está protegendo ele Só que a armadura Foi consumida pelas trevas Ou seja A gente vai enfrentar A armadura do Ventus Eu estou no sonho do Sorra? Exato Esse é o chefe final Definitivo É a armadura do Ventus Possuída pelas trevas Que no caso O Sorra Ele está aí dentro Olha lá Vamos arregaçar Vamos arregaçar E vamos liberar Como eu disse Esse chefe Ele É difícil Mas não é o mais difícil Não O mais treta De todos Já passou Os mais tretas Na verdade Aqui é só Você ficar Só você ser esperto Depende do que eu estou sendo Aqui Eita porra Opa Balumra É tipo um final boss Para você falar Pronto Agora acabou De vez Está ligado Não tem coragem Para a imperativa Ai vitória Nossa Ele recuperou a vida Como velho Como que ele recuperou toda a vida Aqui Agora não entendi Pega ele Pega de novo Pega de novo Ele Opa Chega aí Chega perto Balão aqui Gigante Chega aí Só nos balão Só nos balão Só nos balão Aqui eu acho Que é só Só a gente ficar na parede Que já ajuda Tá ligado Só ficar aqui Pode subir ali Para cima Não tem problema Aqui não tem limite Não Nossa Que é muito louca Né Velho Ó Vou evitar atacá-lo Aqui É bom Que eu já vou chegar Chega de balão Pronto Chega assim Calma Chega com mais Mais balão Mais balão Para construir Cadê ele Cadê ele Cadê Ah Safado De novo Parece que a patria Esses golpes Aqui Eu acho Que é só ficar na parede Acho que não tem nem segredo Só ficar nos Olés Aqui Xablau Tá quase Tá quase indo Falta pouco Quase 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 Uuuuh É golpe E é safadinho Beleza Quase galera É quase Vai Dá mais Mais uma escapadinha Eu prefiro Não ficar no chão Nessas horas Porque ele deve Estar rigaçando Tudo Vou ficar de boa Aqui Aqui em cima Ninguém me pega Estou de boa Suave na nave Muito louco Vai ser Beleza Quase lá Vai Deixa Pinta tudo De preto De novo Vai Vai Fica De ser chato Rapaz Nossa Que demora Tá aqui Ultimate Do demônio Vou soltar um Curaga Já vou soltar mais Balun Mais 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 Um Foi quase Foi quase Pronto Pronto Foi Foi Pronto Foi Tem que fazer alguma Coisa Tem que fazer alguma Coisa Tem que fazer alguma Coisa Tem que fazer o que 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 Acho Tem que apertar O balun Na hora certa Xablau Beleza Ah Tem que ficar apertando Pera aí O que tem que fazer Ah Tem que ficar Se lá Que porra Que eu fiz Acho que tem que esperar Ele atacar Pra você Atacar junto Tá ligado Iiii Xablau Boom Zeramos Zeramos Maluco Vem mexer Com o bicho Vem mexer Com o bicho Aqui É rico Rapaz É rico Tá louco Acho que até mereço Um feijão De todos os sabores Depois dessa Tá lá Tá lá Liberamos o Sora Deixa ele afundar Não Deixa ele afundar Não Deixa ele afundar Deixa ele afundar O Blade Voltou aqui O Blade dele Será 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Do que você tem tanto medo? Opa! Ficar preso na escuridão, fazer com que alguém se machuque e perder alguém que é importante. É a última opção. Sim, agora o jogo tem uma certa interação com você. Vocês lembram lá do começo do primeiro jogo? Quando vocês estão na parte de tutorial que lá no sonho, seus amigos te fazem três perguntas? O que você liga acima de qualquer coisa? O que você liga acima de qualquer coisa? Os corações conectados à luz, meus amigos próximos, a força para prazer os outros, meus amigos mais próximos. Amigos e família acima de tudo. O que está acontecendo? Sim, isso tudo está se passando lá na cabeça do Sora. Lá no sonho dele, no coração dele, enfim. Será que o Riku vai se lembrar? Não, o Riku não se lembra dela, é verdade. Todo mundo esqueceu. Puts, que trágico. É a Shill, mano. Que triste. Riku, o que você deseja? O que você deseja? Tudo bem. Só de boa, né? Eu desejo... Proteger meus amigos, recuperar algo importante. Curar a dor do passado. Proteger meus amigos. Eu fiquei em dúvida entre esse e o último, mas eu vou nesse. Porque a dor do passado, ela te fortalece, querendo ou não. É o que eu digo. É bonita essa cena aí, velho. Tem uma garrafa banhando no mar aí. O que é isso? Merda. Você não é o visitante que eu esperava. Você não é o visitante que eu esperava. Diz. Diz. Chegou. Ansem the Wise. Lembram dele, gente? O que você está fazendo aqui? Talvez eu gostaria de atingir por eventos do passado. Talvez nenhuma aposição não possa não fazer o mal que eu trouxe. Eu se digitalizou e toda a sua pesquisa dentro do Sora. Isso é data? Sim. Uma pista, espero, para encontrar vocês ou seus amigos nas horas que precisarem. O coração sempre foi fácil, sempre foi rápido a crescer. A disposição à luz, para o mundo real, o mundo natural, para outras pessoas. Foi uma das mais partes maliáveis dentro de nós. Ninguém é diferente do que nós nessa maneira. Sora foi o único que conseguiu voltar à sua forma humana depois de... Depois de... Enfim. Talvez ele tenha o poder de trazer de volta o coração e a existência daqueles próximos dele. Resumo da ópera. O Sora é o fodão. Sora tem poderes acima do que imaginávamos. A força do coração dele é muito mais forte do que a gente imagina. E os pétalos no vento. É isso. Há corpos ao redor de nós em todos os que olhamos. E não precisa de poderes super-humanos para vê-los. Certamente, nós nos lembramos, como crianças, o jeito que nossos corpos fizeram tudo parecer tão brilhante e perfeito. Sora tem um coração assim, incorruptível. Disposto a ver o bom antes do mal. Sora é um pendrive, melhor definição. E ele tem um coração. Ele tem um coração. E alguns de eles não deixaram ele. Whether they fell into darkness or were trapped there Whether they sleep in the darkness of Sora's heart Or were welcomed into its warmth They can be saved All Sora needs to do is be himself And follow wherever it is that his heart takes him It is the best and the only way The rest is in there All right, thanks Thank you Of course Now why is it that you are here? Meio que precisa acordar o Sora Não me diga que ele vai dormir de novo O que eu vou fazer com ele? O que é, afinal? O Sora já dormiu lá na noite, afinal Não temo, o Sora está seguro Ele não está aqui Derrotando o pesadelo e imprisonando o Sora, você o resgatou Você disse que o Sora estava lá dentro daquele fantasma? Então você veio aqui e foi questionado por três jovens Essa foi a última chave para acordá-lo O Sora está acordado Você pode ir para casa agora Sério? Sério? Muito obrigado Eu não acredito que você já me disse seu nome É o Riku É o Riku É o Riku É o Riku O Riku é sensacional, né? O Riku é sensacional O que é que eu queria? Será que ele se sente que o Sora veía? Aí, é o Riku É o Riku É o Riku Nenhum Ele é muito mais emocionante Sim Por isso, ele é delicioso Espera... Nós não conseguimos isso ir para trás E por que você está tendo uma partida de taia? E vocês estão tendo uma festa de chá. Você está a salvo, Riko. Nunca me senti melhor. Estava vendo o que estava acontecendo no meu sonho. E eu podia ouvir sua voz o tempo todo. Obrigado, Riko. Obrigado a todo mundo. Agora um chazão para comemorar um bolo gigante, tá ligado? Chocolate com granulado. Coisa boa, viu? Passamos o teste? Vocês dois foram admiráveis. Nossa, até derrubou a cadeira. Vocês vão ver o que vai acontecer. Mais que qualquer coisa, estou feliz de ter vocês dois de volta do Zehanort. E eu sou grato ao Li, que as ações espontâneas viraram as tais. Eu sou muito desculpado por falharem ver o perigo e jogar vocês neste teste perigoso. Obrigado, né? Essa experiência revelou muitas verdades ocultas. E precisamos nos preparar para a grande batalha das trevas que está logo em frente. Eu acredito que precisamos de um novo Mestre Keyblade. Um com um novo tipo de poder. Sora e Riko. Vocês dois merecem a honra. Porém, um de vocês se aventurou no Reino do Sonho de novo, para liberar a última fechadura e salvar um amigo. Riko. Riko. Você é o nosso novo Mestre das Keyblades. Você é o nosso novo Mestre das Keyblades. É. Conseguiu. E o Sora não passou, não. Fala de ir, Riko! E é isso aí. Sim? Eu sabia que você ia passar com cores voando. Isso é tão incrível. Ai, Sora. Você parece que é você que passou. Eu disse que o Sora ainda precisava praticar. Ei. Sério? Eu sou o Mestre das Keyblades? Pois é. Passou. Riko, pelo fato de ele ter salvado o Sora quando o Sora caiu nas trevas, ele passou no teste e o Sora não. O Sora ainda precisa se preparar mais. Obrigado, Mickey. Eu devo isso aos meus amigos. Ah, eu vou te acompanhar com você em nenhum tempo. O que? Você quer ser um Mestre das Keyblades, Mestre? Sim. Quer dizer, eu vim aqui para aprender a usar uma. Você? Ei. Obrigado pelo voto de confiança. Você sabia que eu ia chegar aqui com uma Keyblade na mão. Mas eu não consegui fazer a minha materializar. Deve ser no snap do wrist ou algo. Oh. Deu bom. Deu bom. Tá bom. Conseguiu Summonar Keyblade. Bem... Eu fiz a dozar. Eu só tenho algumas coisas para fazer. Nesse ponto aqui, se o seu PS4 estiver com a língua do console em português, nada disso vai aparecer. Só vai aparecer umas legendas e vai travar o jogo. Certo. Vejo você em breve. Obrigado por fazer eu ter que abaixar o volume. Obrigado. Música maravilhosa do caramba que eu preciso abaixar. Eu preciso abaixar, gente. Senão o vídeo vai ser bloqueado e ninguém vai poder assistir. É. A gente vai ter que abaixar. Ai. Tá lá, minha gente. Tá lá, mas não tá lá, né. Tipo... Acabou, mas não acabou. O Sora, ele falou que ele tem umas coisas a se resolver. E ele foi pra algum lugar que ninguém sabe onde é. E... Olha que coisa bonita. Reunião dos dois aí. Os dois patetas. E é isso, galera. Vão ter mais alguns finais, mas o jogo em si a gente já terminou. Já vou dar meus vereditos finais desde já. Cara, esse mundo do Corpo de Notre Dame é muito bom, velho. É. É... Esse jogo é legal. Muito legal. Mas a história dele fode com a cabeça, velho. A história dele fode com a cabeça, fode com a cronologia, fode com tudo. Tudo, 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 tudo. Então, isso é um pouco complicado, isso é um pouco confuso. Mas... Fora isso, é um jogo bom. Um jogo legal. Tem várias mecânicas diferentes e várias mecânicas iguais aos outros jogos. Eu gosto bastante desse game. Tanto que eu fiz questão de platiná-lo, porque eu gostei muito dele. Acho que minha única reclamação mesmo é a história. É a história e talvez a questão dos Dream Eaters fique um pouquinho repetitiva. Porque tem muitos. E muitas habilidades que você tem que liberar e tudo mais. Enfim, isso pode ser bom e pode ser ruim. Como vários Dream Eaters liberam habilidades iguais, talvez você possa ficar um pouco perdido nisso. Então, eu diria que é uma faca de duas pontas. Mas fora isso, é um jogo muito bom. Bem bacana mesmo. E é isso. É isso que eu tenho pra dizer. Jogo bom. A gente vai ter mais algumas seminhas aí do jogo. Cara, que droga. Por que essa música tem que bloquear, velho? É uma música tão linda, cara. Música tão da hora. Tem que bloquear, velho. Eu tenho que jogar esse jogo ainda. The World Ends With You. Eu vejo tanta gente falando sobre esse jogo aí, velho. Tanta gente. A galera fala super bem do bagulho. Sabe? Então... Preciso jogar. Vou jogar. Algum dia. Logo menos. Num futuro distante. Já tem as cutscenes no The World Ends With You. Vocês percebem que esse jogo é bem curto. Mas ao mesmo tempo ele não é, tá ligado? Tipo, é meio confuso isso. É porque ele tem muita história. Muita história. Muita história. Muita história. Muita história. Mas o jogo em si não é longo. Tá ligado? Ele é relativamente curto. Tipo, tem menos mundos e tudo mais. Se você for pulando todas as cutscenes, você zera o jogo rapidinho, velho. Você nem vê, mano. Você nem vê. Ai, que coisa bonita, ó. Tava saudade dessa careca linda, essa barbicha de doente aí, velho. Vai ter um bonuzinho ainda pra gente fazer que eu acho bem legal. Achei bem diferente, tipo, comparado com o jogo... Com os finais dos outros jogos, no caso, né? Essa foto aí é épica pra caramba. Eu, Tado, eu te amo, mas eu odeio o fato da sua música ser bloqueada. Isso, isso, isso eu não amo, não. Não tem como amar. Acabou? Não, mas acabou não. A gente tem acabado. Tem que ficar no mudo, velho. Vamos ver, galera. Vamos ver os dubladores. Ahn... Bendiski... O Sharjepkar... Paul S. Peter... Leonor Nimoyle... Eu quero ver quem que tá dublando o Zerranort agora. Não sei. Ahn... Lia pode usar a Keyblade por causa do Ventus que passou o poder sem querer durante a luta deles no Birth by Sleep. Ah, é? Lia pode usar aqui o Lade. Por causa do Ventus que passou o poder deles sem querer quando eles têm a lutinha lá deles. Nossa, que da hora, velho. Eu não esperava isso aí não, eu não sabia. Informação nova, informação boa. É, até porque tá explicado, né? Porque, tipo, como que ele consegue conjurar do nada, né? Tá explicado. Isso eu realmente não sabia. E sim, galera, isso aqui vai ligar diretamente no Kingdom Hearts 0.2, que nesse ponto que a gente... Vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente a série já foi postada, foi tipo uma série de duas partes. Mas o final desse jogo já vai ligar diretamente com o 0.2, que vai ligar com o Kingdom Hearts 3. Então, basicamente, esse era o último jogo que faltava pra gente terminar. Ah, e é isso, velho. É isso. Coisa maravilhosa. Coisa bonita. Sanctuary After the Battle. Tipo, nenhuma versão do Sanctuary dá bom no YouTube. É engraçado que uns anos atrás era liberada. Tinha um monte, velho. Você vai procurar hoje e é até difícil. Você quase não acha. Death Jam, mano. Death Jam. Jogo bom. Jogo bom do PS2 esse, hein? Joguei muito. Jogo de luta, velho. Death Jam, não sei o que, for New York. Enfim. Vamos ver se acabou. Sempre tem que acabar com a imagem marcantezinha, tá ligado? Acho que agora acabou. Agora acabou a música. Agora tá liberado. Ó, olha que da hora isso aqui, ó. Isso aqui é novo, hein? Ó. A pegada aqui é o seguinte. Sim, a gente tá controlando aqui nos créditos, tá? A gente pode pegar, desviar. Mas o nosso objetivo aqui, ó. Tem um score ali em cima. Tão vendo essas letras que tão brilhando? Vamos tentar pegar todas elas pra vocês verem o que acontece, ó. E sim, você pode tocar nas letras aqui pra conseguir pontos, tá ligado? Se eu não moro... Isso é bem legal. Isso aqui é diferente, velho. Porque se você pegar todas as letras, você vai ver uma paradinha... Uma paradinha bem da hora, velho. Inclusive que eu vou contar pra vocês, porque... A primeira vez que eu fiz isso eu não me toquei muito bem, tá ligado? Do que era. Mas vamos pegar as letrinhas aqui, velho. Vamos pegar as letrinhas... Opa! O S tá aqui embaixo. Vou pegar tudo. Sê-rê em Minc. Tá ligado? Sê-rê em Minc. Tá. Tã-rã! Essa música é muito louca. Vou tentar pegar tudo. Xablá. Bonita... É... A pontuação aqui não importa, tá? É só um moê mesmo, pra você passar os crashes aqui. É um passatempo bem legal, velho. Só vem aqui... Pega aqui em cima, GG, opa, pegar o D aqui, D de dado, ó, vocês vêem que tá liberando uma mensagem lá embaixo, né? Se liga na mensagem, nossa, consegui rápido, parabéns, né? Beleza, um remix com todas as músicas, tá ligado? 100 pontos pra mim já tá ótimo, ó, Akira, pegar o A aqui, roubar lá, E ao C, quando chegar na última letra, aí acaba, praticamente, tá? Pronto, será que conseguiu fazer pontuação máxima aqui? Acho que não é possível, né? Não tem como, não deve ter como, não. Vamos lá, eles estão meio que em formato de escada, então talvez tenha como, sim. Já dá pra ler, né, o que tá escrito embaixo, praticamente. Vou pegar todas as letras pra gente ler por completo. Vou pegar o Ezinho aqui, pronto, ó, Spray, Spray o quê? Aqui, liberamos mais um C, faltam quatro letras, quatro letrinhas, mano. Aqui, ó, pegar essa aqui. Tá, 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 a música do Pinóquio é muito boa. Secret Message Unlocked, já dá pra ler, não precisa nem mostrar as outras letras, né? Tipo, sim, galera, Secret Message Unlocked, Mensagem Secreta Liberada. Essa aqui, ó, Chabal. Vou pegar aqui o O do Kingdom e tá lá, mano. Secret Message Unlocked, agora vocês vão ver. Vocês vão ver que mensagem secreta é essa, Gabriel? O que que a gente liberou? Pois é, se liga aqui, ó. Tentem ler tudo que vai aparecer aí. Eu vou ler com vocês, tá? Olha lá. Tiz. Tá vendo? As letras estão meio misturadas, mas dá pra ler, tá ligado? Olha lá. O Ian Seed vai arrumar as letras. É uma mensagem secreta bem troll, tá ligado? Bem troll, velho. Tá, beleza. Já foi o Tiz. Isso aí é um L. Não é um, tá? Não é um. É um L, tá? Tiz. L. A música é foda, mano. Eu tenho que baixar essa música depois. Tiz. L. L. A. Tiz. L. 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 Tá bonitinho isso. Tiz. L. L. Tiz. 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 L. Tiz. L. 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 Isso leva mesmo, só que eu concluo. Tiz. 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 L. 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 Legal ver todos os personagens aparecendo aqui, né? Tiz. T. E... Esse é mais um aí. Slits. Será que vai mostrar letra por letra mesmo? Eu acho que as próximas são palavras mesmo. Porque é muita letra. E se eu não estou enganado, me confirmem se eu estiver errado. Essa aqui é a mensagem secreta em si, né? Não tem mais nenhuma outra coisa além disso, não, né? Slits. Te. Uma fada. Pessoa bonita. Slits. To. Isso leva a. Vamos ver o resto. Oh. Safadinho do tron aí. Já tem um K, ó. Thys leads to. K. E. Thys leads to. Já dá pra ver um N aí. King. Já dá pra saber que é kingdom, né? Kingdom Hearts. Não precisa nem falar. Ó, King. É uma maneira muito criativa de você passar os créditos, tá ligado? Você nem percebe que tá passando, tipo. Thys leads to King Dom. Uma Uzinha. Esse panda aí é mó da hora também, velho. Ele é bom pra caramba. Não, entendi. Puxa, e aquele gato que caiu? Ah, era o gato do menino, ó. Aí, ó. Vai ser um M. Deslits to Kingdom Hearts. Isso leva ao Kingdom. O H aí. Vai ser Kingdom Hearts, né? Obviamente. Sim, a cutscene de secreta vai tocar depois dos créditos aqui. Mas será que a mensagem secreta libera a cutscene de secreta ou libera essa mensagem? É um dos dois. Alguma das duas coisas vai liberar pra você. H aí. Vocês acreditam que mesmo eu soletrando, eu não consegui desvendar esse puzzle, eu tive que ver depois. Porque aquele L lá do começo eu achava que era um 1, tá ligado? Mas enfim, ó. Thys leads to Kingdom Hearts. Só mais duas letrinhas, mano. Ó os vilões aí. Ó o filhote de Kruskrad 5.9 aí. Isso leva ao Kingdom Hearts. Aqui, aqui, aqui. Aqui, velho. Que da hora. Todo mundo propresa a tretar aí. Olha lá. Isso leva ao Kingdom Hearts 3. Essa é a mensagem. Isso liga ao Kingdom Hearts 3. Tá falando que esse jogo é uma ligação direta com Kingdom Hearts 3. Tipo, pra falar, ó. Se você não jogar, você vai se lascar. Você vai sair perdendo. Tá ligado? Mas é isso. Isso leva ao Kingdom Hearts 3. Essa é a mensagem dos credits. Bem bacana, né? Kingdom Hearts HD Dream Drop Distance. Só de pensar que eu tive que enfrentar o chefe final pelo menos quatro vezes. Porque isso tudo não tocava porque o jogo travava. Aí lasca, né? Secret Message! É no glossário? Eu vou ler isso. Depois. Mas vamos ver essa cutscenezinha primeiro, porque é uma cutscene bem fofa. Vocês vão descobrir o que o Sora tava fazendo lá no começo do Kingdom Hearts 3. Quando ele chegou, tipo... Tava esperando que esse mundo ainda estivesse aqui. Mas onde eles estão? Eles quem? Hã? Eles quem? Essa é a cutscenezinha mais fofa de toda a porra da franquia. Todo mundo aí recebendo a gente. Que coisa bonita, velho! Nossa, quanto Pokémon, velho! Tem umas corujinhas, velho! Muito louco isso aqui, velho. Até fico meio emocionado aqui. Porque é muito fofo. É tanta fofura que emociona. Vai ter uma coisinha a mais aí também. Não se esqueçam, tá? O Ventus, ele tá aí dentro. Ele foi colocado aí pela Aqua, tá? Só pra refrescar a memória aí. Ele tá aí pra ficar protegido. Ele dá um sorrisinho. Porque o Sora tá feliz e... Como o coração dele tá dentro do Sora, ele também fica feliz. Ai, rapaz. Foda. Standard Mode, Report Completion. 54% inimigos derrotados. 1.003, porra! Comando mais usado, Balunra. 593 vezes. Só, só. Wall Kick, mais de 999 vezes. Fizermos em 11 horas e 49 minutos. Tempo bom. Tempo ótimo. Vamos salvar aqui, então. Ah, tá. Vocês ainda estão aqui. Eu já achei que tinha feito bosta, já. Eu pensava que eu faço merda. Esse tom legal. Eu não sei se vai passar o cutscene bônus aqui. Ah, não. Não passa, não passa, não passa. Ué, não tem um... Não tem o modo Theater aqui não, pra gente ver? Deixa eu colocar no meu save com tudo aqui. Porque tem mais um final além desse aí que a gente viu, né? Tem mais um final ultra secreto aqui. Deixa eu dar uma olhada pra ver se tem no meu save aqui. Primeiro eu quero ver essa mensagem secreta aqui. Glossário. Secret Message. O passado será reacordado como um novo número e um detalhe nunca visto antes. Se prepare para o despertar do próximo número. Acho que é uma dica ligando ao Kingdom Hearts 3, né? Ah, faz sentido, manos. Faz sentido. Ah, é aqui no Mementos. Acho que é aqui, ó. Theater. Tá aqui dentro. Beleza. Outro Guardião da Luz. Final. Tá. A gente já viu todas as cutscenes aqui, ó. Você pode ver todas, tá? Opening, Destiny Island, Sora, Riko, Final. Inclusive, eu quero selecionar aqui, ó. Você seleciona os mundos. Tá ligado? Você vai um por um aqui. De boa. Mas vamos aqui nessa última cutscene. Outro Guardião da Luz. Vamos ver. Vamos ver quem que é esse outro Guardião da Luz. As trevas despertam. Sim, isso aqui você só libera quando você consegue alguns critérios dentro do jogo, tá? Não é, tipo, só abre... Esse mundo é muito pequeno. Vou falar o que é pequeno. Eu sou sério, porque é pequeno. A Luz nas Trevas. Nossa, maravilhosa. Maravilhosa. Sensacional. 10 barra 10. Só de olho aí. Leva a última chave. Eu tô cheio de chave lá no meu chave. Vamos ver, então. Vamos ver. Um dono de um papel. O Sora tá atrasado. Acha que ele tá bem? Ele realmente correu para o Regan's Garden. E agora o Mestre Yen Sid está mandando o Riku embora numa missão secreta. Numa missão misteriosa. Você acha que nós vamos fazer alguma coisa importante? Vocês são importantes, sim. Para com isso. Oh! Bem-vindo de volta, Riku! Ei, espere! Ei, espere! É o grande plot twist aí do rolê, velho. A Guerra das Keyblades levou o verdadeiro Kingdom Hearts às Trevas e a X-Blade foi quebrada, mas a luz ainda está brilhando no coração das crianças que reconstruíram o mundo. A luz da X-Blade quebrada foi dividida em 7 para proteger o número de corações puros no mundo. As 7 luzes puras são as 7 princesas do coração. Essas 7 luzes puras formam a fonte de toda a luz do mundo. Se forem perdidas, o mundo novamente entrará em trevas. E se nós deliberadamente evitamos encontrar as 7 luzes para provocar outra guerra de Keyblade, Xehanort ainda vai targetar as 7 princesas do coração. É, está falando que não tem escapatória. A guerra vai acontecer. A guerra vai acontecer de um jeito ou de outro. Vai ter uma guerra entre as 7 luzes e as 13 escurras, e não há nada que podemos fazer para evitar provocar a guerra de Keyblade? Vai ter outra guerra das Keyblades e vai ter uma guerra entre as 13 trevas e as 7 luzes. Precisaremos de 7 luzes, fortes o suficientes para lutar contra as 13 trevas. Então estamos perdendo um guardião da luz. Riku, você está de volta! É certo, Master Yen Sid. Eu trouxe o convidado que você pediu, mas você nunca disse porquê. Ah, uau! Eu comecei a aprender que você também pode usar uma Keyblade. Estou feliz que você esteja aqui. Bish! Agora o bicho pega! Agora o bicho pega! Ai, a Kairi vai ser útil. A Kairi vai ser útil pra caralho. Vai regaçar todo mundo. Pois é. A Kairi vai treinar para ajudar a gente nessa guerra. E é isso, minha gente. Essa foi a Katsune Secreta. Inclusive a gente viu a mensagem secreta que eu não tinha lido ainda. Nem tinha me tocado que eu liberei ela na primeira vez. Mas é isso então, minha gente. Esse foi Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Finalmente. completo de vez. Espero que vocês tenham gostado deste detonado aqui. E agora estamos 100% prontos para encararmos Kingdom Hearts 3. Então, é isso aí, meus queridos. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Que venha a guerra. A gente tá ferrado. Falou, galera. Até mais. Tchau!